Desde que eu me entendo por gente, eu sou aquela história clássica do menino com 7, 8, 9 anos que não lia gibis e lia 4 rodas. Oficina mecânica e duas rodas. Meu pai era apaixonado por carro e moto e eu seguia os passos dele. Ele trabalhava com mecânica, ele tinha uma empresa de manutenção de empilhadeiras que usa motor câmbio da área automotiva. Então eu sempre fui meio que envolvido com isso e eu gostava de fato, eu era aquele cara que nos anos 70 batia o olho em qualquer Passat na rua e sabia se era 75 ou 76. Era fácil porque tinham poucos carros, mas eu matava todos eles. E eu gostava tanto de carro que eu cheguei até a pensar em fazer engenharia, mas aí fiquei encolhidinho num canto até a vontade passar. Fui fazer jornalismo, que era o que eu tinha uma certa facilidade em escrever. E acabou que deu certo que quando eu entrei na faculdade, meu primeiro trabalho mais formal, que foi como estagiário, foi justamente na Auto Latina, que era Volkswagen e Ford na época. Isso em 1989, eu estava no terceiro ano de faculdade. E eu basicamente nunca mais larguei do jornalismo automotivo. Nesses 30 e poucos anos houve um período só de 3 anos, um pouquinho mais, que eu trabalhei numa revista de negócios, na Isto é Dinheiro. Mas mesmo lá, eu só fazia as matérias de indústria automobilística, que era o setor que eu conhecia. Sim. Então, a vida toda eu trabalhei com isso. E você sempre foi jornalista, desde a época da Volkswagen, trabalhou em revista e tal. E hoje você tem uma agência. Isso. Que presta serviço para algumas empresas, como assessoria de imprensa também. Exato. As coisas, explica para a gente um pouco mais. É, eu faço... É uma agência que basicamente... Pode falar o nome da agência, não tem... Sou eu. Você mesmo. A agência sou eu. Eu acumulei... Eu conheço toda a turma, todos os edus motor grid que produzem conteúdo no Brasil, de Manaus a Porto Alegre. Eu conheço justamente por estar envolvido nessa área automotiva há tanto tempo. Então, isso cria uma certa facilidade para executar essa tarefa de assessor de imprensa. Então, hoje eu trabalho para sete empresas. Para Porsche, para Jack Motors, para Mobiauto. Chorou. Point S, que é uma rede de centros automotivos que a maior do mundo está chegando agora no Brasil. Uau, que legal. Trabalho para Revo, que faz adaptações veiculares, carros de polícia, ambulâncias e etc. Para os supercarros lá de Gramado. Pô, o Guto. É. Grande Guto. Então... Legal. É isso. E faço alguns freelancers para a revista. Não perdi a mão para continuar produzindo matéria jornalística. E gosta para caramba quando é convidado. Muito, muito. É muito legal, né, cara? Essas pautas, lançamento de carro, viagem. É uma coisa... É bacana você ter a novidade antes, você testar. Mas também é uma responsabilidade que você é que vai estar passando a informação para o leitor aqui no Brasil que não viu o carro e que ainda não foi lançado aqui, né? É, e eu vivi os dois lados. Tanto o lado do jornalista automotivo que fazia os testes dos carros. Acho que tem um modelo de carro que eu, muitos anos atrás, eu fiz um teste na Alemanha. Acho que nenhum outro jornalista brasileiro nunca andou num carro desse. Então é uma responsabilidade grande, porque acho que a única referência que existe de texto a respeito desse carro foi o que eu fiz. Qual carro? Lá em 1900 de preto e branco, um Dauer 962 Le Mans. A Dauer é uma empresa em Nuremberg, ela compete nas 24 horas de Le Mans e ela faz alguns... O carro é baseado no 962 e eles fazem uma versão de rua. E eu entrei em contato com eles, numa época que não existia e-mail, por fax. Eu ia fazer a cobertura do Salão de Frankfurt. Isso em 93 ou 95, desculpa, acho que 97. Eu ia fazer a cobertura do Salão de Frankfurt, então eu entrei em contato com eles por fax, me apresentando, dizendo que eu queria fazer uma reportagem sobre o carro, sobre a empresa. Como quem não quer nada? Você dava um monte de tiro no escuro, porque na verdade a referência que nós tínhamos na época até era um anuário feito pela 4Rot, chamado Tutelalto del Mondo, que o nome já diz. Então, você meio que se atualizava a respeito de alguns determinados modelos, só com esse anuário. E eu bati o olho, putz, são 962. E fui atrás da história da Dauer Racing e descobri que era então uma equipe que corria em Le Mans e que fazia uma versão de rua. Fiz o contato, eles responderam. Depois do Salão, peguei um carro, fui até Nuremberg, fiz a reportagem, fotografei a fábrica. A fábrica era uma equipe, fazia um carro, dois carros por mês. E saí para dar uma volta para fotografar. E aí tem uma história muito legal. Acho que foi uma das poucas reportagens, inclusive, que eu optei em escrever em primeira pessoa. Na época era para a revista Motor Show, não era 4Rotas, acho que era Motor Show. Eu escrevi em primeira pessoa porque eu precisava mesmo dar o testemunho. Eu saí com o piloto de testes da empresa. E o engraçado, que se você for lembrar do 962, ele é um monoposto. Você senta bem no meio do carro. Para eles poderem homologar para a rua, eles faziam um biposto. Então você sentava esfregando o ombro no ombro do alemão. Era uma coisa assim, bem apertada. E com o pé lá, onde é o para-choque do carro. E ele saiu andando numa autoban e começou a acelerar. Quando ele chegou a 270, 280, tinha uma Ferrari, uma 348. E o cara, não existe isso na Alemanha, todo mundo dá passagem. E o cara da Ferrari foi marrudo e não saiu da frente. O alemão ficou pé da vida. Começou a xingar, abriu o booster, começou a dar pressão no turbo, tirou o pé. Veio de uma vez. Esse carro tem máxima declarada de 420 km por hora. Quase nada. Quase nada. Naquela época. Cara, e você com o pé no para-choque. Beatriz Patrônio não é uma das mais rápidas, então... Ele virou ainda para mim e falou essa... Pode falar para lá. Essa merda vai parar em 280. E de fato, 275 de velocímetro, o cara não tinha mais para onde ir. Ele pegou, tirou para a direita, emparelhou, falou um monte de merda para o alemão dirigindo a Ferrari e deu... A gente foi a 330. Puta, naquela época. Você descobre que a autoban tem um monte de bump. Que parece que a pista é perfeita. E um carro desse daqui. Você vê se a moeda é cara ou coroa. É. E nessa a gente andou uns 40 km. E aí eu comecei a encher o saco do Hans. Deixa eu guiar. Deixa eu guiar essa porra aí. Deixa eu guiar. Eu preciso guiar para poder... Não, esse carro só se for piloto. Mas eu sou piloto. Você conhece o Piquet? Piloto de fórmula... O Piquet é meu parceiro de estocar no Brasil. Era legal porque, como não tinha internet, você emitia a história que você queria. Eu ando junto com o Piquet de estoque. É verdade. Claro. Pô, estou acostumado a guiar. Não um carro com 720 cavalos. Eu falei, não. Estocar no Brasil tem 500. Mas não é muito diferente de 720. Porque qual que era a pegada? Fazendo o teste na quatro rodas, a velocidade máxima que eu tinha andado. E, cara, eu era muito moleque. Eu tinha 20 e poucos anos. 27. 26, 27 anos. O carro mais rápido que eu tinha andado tinha sido um NSX. Que eu tinha feito 284. E aí aquela coisa de moleque. Eu quero passar de 300 por hora. Essa é a chance. E aí o alemão acabou topando. Me aprumei. Comecei a botar a marcha. Cara, e assim, 280, 290. Eu comecei a suar. Minha mão suava. É incrível. Você começa a desenhar a curva. Tipo, 500 metros antes. O cara que está na faixa da esquerda. Porque lá eles ultrapassam pra caramba na esquerda. Consegui, confesso, acho que segurar o carro em 310 de velocímetro uns 10 segundos. Cara, é coisa pra caramba. É. É coisa pra caramba. Tive sorte, porque não tinha ninguém na estrada. E era um trecho de autoban que era absolutamente reta. Porque não tinha ninguém na estrada. Obrigado.